Não adianta tentar entender Tudo que a vida tem pra me mostrar Se hoje fará sol ou vai chover A cada passo que eu posso enfrentar Qualquer escolha que fizer Sempre levará algum lugar Só o tempo poderá dizer O que eu não sei como explicar Sobre o que está pra acontecer Respostas que eu quero encontrar Os meus caminhos cruzam sem querer Pessoas que eu nunca conheci E todas elas passam sem saber Se irão ficar ou vão partir Qualquer escolha que fizer Sempre levará algum lugar Só o tempo poderá dizer O que eu não sei como explicar Sobre o que está pra acontecer Respostas que eu quero encontrar Eu não sei como explicar 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 O que eu vou